Fala galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal, um vídeo tão esperado que vocês têm me pedido assim demais. Eu vim aqui com o Vanice, pra quem não sabe, o Vanice cuida do crédito, do meu crédito e de muitas pessoas aqui dos Estados Unidos. Antes de mais nada, se você não estiver inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo aí pra todo mundo que quiser saber de crédito, que eu vou perguntar tudo agora pra ela. Vanice, eu vou te fazer umas perguntas que o pessoal tem feito demais pra mim. Antes disso, gente, a Vanice você encontra lá nas redes sociais como Vanice Moraes? Vanice Moraes. Vanice Moraes, tem aí no meu Instagram, se você for lá nas pessoas que eu sigo, você vai encontrar ela. Ela tira todas as suas dúvidas, ela dá uma assessoria de 3 a 6 meses pra você melhorar o seu crédito de estar aqui nos Estados Unidos. E a gente vai falar de tudo aqui um pouquinho pra você entender como é que funciona o crédito aqui. Muita gente me pergunta, mas eu não sei, baseado na minha experiência que foi péssima, você sabe que você tem que arrumar tudo, né, pra mim. Bora lá, primeira pergunta, me dá três formas de criar o crédito de estar aqui nos Estados Unidos. Todo mundo acha que o crédito, né, tem que fazer trocentas coisas, financiar, comprar, isso, aquilo. Como é que você falaria pra mim três formas de criar crédito nos Estados Unidos? Primeiro, galera, gratidão por esse momento. Lucas, você é 10, meu amigo. É nóis, é nóis. É nóis. Eu sempre digo que crédito não existe botão mágico, porque muita gente diz assim, como é que abre o crédito? Aperta um botão? Não, gente, não existe um botão mágico pra abrir crédito, não é automático, né. Não existe a varinha de condão da sininho também, né, pra pling, né. Quem me dera que eu tivesse. Você tem que fazer algumas coisas, mas coisas certeiras. Tem que ter, tudo na vida tem estratégia e o crédito é cheio de estratégia. Você sabe disso, cheio de detalhes. Então, vamos lá. Primeira dica, abrir um cartão de crédito. Busca um banco, que seja um banco flexível, principalmente pra quem está abrindo crédito, que ainda não tem nenhum crédito estabelecido, nem todos os bancos vão ser bons. Procura bancos populares, bancos que são bons pro imigrante. Já pede um cartão de crédito. Não importa, vou repetir novamente pra que isso fique bem claro, não importa se o cartão é assegurado, daquele que você põe o dinheiro de calção, ou o cartão regular. O importante é o cartão aparecer no crédito. Porque esse cartão vai oficialmente abrir seu crédito. Qual que é a segunda coisa que você acha? Tira um cartão, tira já o segundo. Porque isso já vai, um cartão já, na hora que o crédito foi aberto no sistema oficialmente, já vai chamar outro cartão. Os cartões de crédito vão saber que você já tem crédito aberto, aí vão começar a lidar ofertas. Agora acho que tem uma pergunta aqui, que pode ser a terceira coisa, que era uma pergunta, mas acho que pode ser a terceira coisa dessa, a resposta dessa pergunta. Talvez o pessoal fala muito de compra um carro, finance um carro pra conseguir crédito. Thumbs up! Dois! Porque um carro é um stomach loan. Stomach loan é assim que são chamados empréstimos no mundo financeiro. E você no crédito tem que ter pesos e medidas. Então tem que ter produtos diferentes, tem que ter diferenciação de produtos no crédito. Cartões de crédito, comprar um carro. Até mesmo porque aqui sem carro, gente, fica muito difícil. Gente, aqui nos Estados Unidos, pra quem não sabe, você pode financiar um carro com mil dólares de entrada, às vezes até com menos, né? Depende do seu crédito, óbvio. Mas assim, pra quem tá começando, eu na época financei um meu com mil e quinhentos dólares de entrada e saí lá com o meu carro sem crédito, eu não tinha crédito. Mas já compra financiado, gente. Não compra by here, per here. Então, peraí. Três formas de como criar o crédito. Cartão de crédito, comprar um carro e um pequeno empréstimo, se possível. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta eu já englopei nessa daí, que é de comprar carro ou aumentar o crédito. Se comprar um carro é bom ou ruim, é ótimo. E agora duas formas de melhorar o crédito, pra quem já começou e tá com crédito ainda baixo, que pode melhorar. O pessoal fala assim, né? Ah, tem que pagar o valor total no dia que vem. Tem que pagar dois dias antes, tem que pagar toda segunda-feira, um pouquinho. Qual que é a dica que você dá? Ok. Primeira dica. Pagar sempre em dias, ou alguns. De três a cinco dias antes. Pagar um cartão de crédito. Depois de 30 dias, automaticamente vai ser reportado no crédito. Você sabe quantos pontos você perde? Não sei. Mínimo de 45 a 80 pontos, a depender do tipo de cartão de crédito. Você já imaginou perder 45 pontos pra esses pontos voltarem pro seu crédito? E demora, né? Pra voltar. Demora. Segundo, por favor, uma dica de ouro. Muita gente chega até a mim. A Vanise me ensinaram, me ensinaram, aqueles achistas, que eu compro hoje. Comprei 100 dólares no meu cartão hoje. Olha, daqui a dois dias eu vou pagar. Aí compra de novo, aí pago. Quer dizer, paga mais duas, três pagamentos dentro do mesmo mês. Tá melhorando meu crédito? Não. Está atrapalhando o crescimento do seu crédito. Ah, é? Por quê? Quantas faturas você recebe de cartão de crédito por mês? Uma. Uma. Porque ele tem um ciclo, né? Que abre e fecha. Mesma coisa. Se ele tem um ciclo e você fica, compra e paga, compra e paga, essa informação do cartão de crédito, ele manda pro Crete Bureau. Viu? Então, a segunda forma seria essa, de pagar uma vez só no mês, não pagar toda semana. Uma vez só no mês. Usou até no máximo 30% do limite. Então, essa história que fala que se você tiver mil de limite, você usa mil, paga toda segunda-feira mil, 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 você comprava pro cartão que você pode pagar quatro vezes. Essa história é mentira. Minteira. Tem verdade. Tem muita gente que fala, ah, mas eu acabei de chegar, ainda não tenho residência, estou em processo, eu tenho taxa ID. Eu posso financiar um carro, uma casa, um cartão de crédito com taxa ID? Pode. Pode. Agora, quero chamar a atenção de uma coisa. Você já deve ter escutado muito isso. Muita gente, pessoal, acha que, ah, eu tenho um crédito montado com IT number, tax ID. Mas, olha, já estou com o meu processo na imigração, logo, logo vou receber meu social security, eu vou começar meu crédito do zero com social. Ah, é? Você pode transferir? Pode não. É transferido automaticamente. Eu não sabia disso. Por isso... É sério? Eu sou mulher de mentira. Eu não sabia disso, não. Eu achei seríssimo. Eu achei que você perdesse tudo. Por isso que muita gente estraga o crédito com IT number, achando que isso vai pro lixo. Não vai. É transferido... Pega essa dica, pega essa dica, pega essa dica. Então, a dica é o seguinte. Se você acha que você tem o seu crédito com tax ID e estragou, esculhambou, como diz no bom nordestinês, e isso não vai pro seu social, já arruma agora. Porque quando o seu social chegar, mudou um mês, dois meses, isso tudo é transferido automaticamente. Você não tem controle. Você não pode parar. Qual que é o máximo de pontuação de um crédito? Vamos lá. Vamos do começo. O que é o crédito? Acho que o povo dá 17, mas o povo fala de crédito, não diz que é crédito. Ele tá vendo de trás pra frente, né? É verdade, é verdade, é verdade. Mas é assim, comigo é assim. Vambora. O que é um crédito? É um sistema de pontuação eletrônico automático nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, se você chegar agora com um bolo de dinheiro no banco, o banco vai dizer, ah, que maravilha, um bolo de dinheiro. Põe na conta. Você vai comprar um carro, Lucas? Você já comprou o carro financiado, não já? Já. Quando você foi na loja de carro comprar o financiado, eles se preocuparam quanto você tinha na conta de banco ou qual o seu crédito? Qual o meu crédito? Primeira coisa que pergunta, você tem crédito, não tem crédito? Porque aqui, gente, o seu valor de compra não está no dinheiro, está no crédito. Como assim, Danice? Eu sou rica no Brasil, eu tenho muito dinheiro na conta de banco. Aqui no Brasil é diferente, né? Eles olham a sua movimentação, comprova renda, comprova crédito, é outra coisa. o poder de compra está no dinheiro, aqui está no crédito. Então, gente, são sistemas diferentes, culturas diferentes. Então, começa a assimilar e aceitar a cultura daqui. Não adianta querer usar o sistema financeiro do Brasil aqui. Não vai funcionar. Já estou dizendo. Você vai quebrar a cara, em outras palavras. Ok. O que é o crédito? Sistema de compra baseado no imposto. São três créditos e bíros que recebem essas informações. Tudo que você compra e tudo que você paga. por isso que paga em vez. Crédito Beers, gente, seria no Brasil como Serasa Experian. As agências de crédito, que são três aqui. Experian, Transunha e Equfax. No Brasil, a Serasa SPC, né? Todas essas três que existem aqui são independentes e elas não se comunicam entre si. Então, tem que trabalhar com elas individualmente. Tudo que você compra e tudo que você paga vai automaticamente para eles. Ah, mas Anise, dá para manipular, né? Hum. 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 Adoro. Porque no dia que deixar manipular, acabou. Hum. Por isso que o sistema americano de finanças é tão legal. Porque é Equal Opportunity. Gente, meu inglês agora está britânico, não tá? Tô chique. É isso aí. O que é um Equal Opportunity? É uma lei que existe oportunidade igual para todos. Uau. Por isso que não se consegue se manipular crédito. Graças a Deus. Por isso que o rico e o pobre tem que ir pelo mesmo caminho. Eu tenho clientes que ganham 20, 30 mil dólares ao mês e tem um poder de compra muito menor do que quem ganha 10 dólares a hora. Tá ouvindo isso daí? Tá ouvindo? Porque aqui, não é porque você ganha pouco você tem mal crédito. Eu tenho pessoas ruins, pessoas que ganham pouco, ganham dois salários mínimos, três salários mínimos aqui nos Estados Unidos, fica 10 dólares a hora, 8 dólares a hora e tem excelente crédito. E o rico que ganha 30 mil dólares ao mês, tem crédito péssimo. Tá vendo? E o que seria um cartão de crédito prepaid card, né? Que é o do depósito. Pre-pago. E o outro? Só para as pessoas entenderem que às vezes você fala pô, mas como é que eu vou chegar nos Estados Unidos, já vou ter um cartão de crédito, já vão me dar, mal me conhecem, como é que funciona? Como é que você pode conseguir direto com o banco ou como você pode conseguir por você mesmo tentando fazer um secure deposit? Maravilha. Um secure credit card ou um prepaid card traduzindo um cartão de crédito pré-pago ou um cartão de crédito assegurado é tudo igual. É a mesma coisa, eu estou falando a mesma coisa. Você vai lá, o banco vai dizer, ok, você colocou 300 dólares, eles guardam esse dinheiro numa conta de poupança ou num lugar. Colocar, gente, o que ela quer dizer é como se você tivesse na conta 300 dólares, eles vão pegar esse dinheiro como um depósito, eles guardam numa conta separada do banco, não é na sua conta. No banco, mas é sua conta, é seu dinheiro, mas vai ficar guardado. É uma calção. É um cheque calção, como se fosse um calção, uma garantia. Uma garantia. E só voltando a essa pergunta, qual que é a segunda forma que você tem de ter um cartão de crédito sem dar o depósito? É relacionamento com o banco? Relacionamento com o banco, às vezes tem bancos que dizem assim, põe 3 mil, 4 mil na conta, deixa aí alguns dias, porque o banco vai avaliar aquela conta e vai se basear naquela conta e lhe libera um cartão. Gente, estamos entendendo, né? Mais uma vez, isso não é regra, cada caso é um caso. E esse dinheiro que a gente dá para o banco de depósito, eles devolvem para a gente ou fica para eles? Não, nada fica para eles. Agora, se você não pagar o cartão, largar para lá o cartão sem pago, aí o banco diz, ok, não pagou, porque é uma calção. Não pagou, eu fico, é direito. E tem alguma hora que o banco devolve ou só quando você eliminar o cartão? A partir do momento que você vai usando e pagando e mostrando que você é um bom pagador, que você é uma pessoa responsável, que o seu crédito vai, porque o banco tem acesso ao seu crédito, ele vai vendo que o seu crédito aumentando, vai chegar um ponto e o banco diz, olha, já não precisamos dessa calção, já confiamos em você. Agora, tem uma última pergunta que acho que engloba isso também. Muita gente fala assim, ah, eu consegui um cartão de crédito de 500 dólares e agora me deram de 2 mil, vou cancelar esse de 500. Como é que funciona? Cancelar cartão de crédito? Não. Faço ou não faço? Não. Só se for um cartão muito ruim, que realmente ele dá só bronca. Você não aconselha? Não, porque isso vai estragar o crédito, vai afetar seu crédito. Isso foi o que eu fiz, lembra que eu cancelei um cartão? Outra coisa, gente. Cagada. Cagada que agora eu estou limpando. Vamos lá, já limpei na verdade. Outra coisa, para de estar. Todo lugar que você chega, vão lhe oferecer um cartão de crédito, principalmente as lojas. Lucas, aquela pessoa que está ali no caixa oferecendo cartão, ela paga para isso. Claro, ela está batendo meta, né? É, isso não significa que você tem que aceitar, porque você não vai botar quantidade no seu crédito, você tem que buscar qualidade. porque quando o banco você for aplicar para um empréstimo, para a compra do carro, ou para a compra da sua casa, que é o sonho de consumo de todo mundo, ter sua casa própria, o banco vai dizer, uau, Lucas, olha que cabelo lindo, os dentes brancos, que eu faço a blitz todo dia no dente para ficar branco. Vai dizer, uau, olha quantos seguidores o Lucas tem, você é um número para o banco, lembra que eu falei que você é um número. então ele vai olhar o que? Seu crédito. Você vale o que seu crédito mostra. Então o banco quando olha o crédito e vê cheio de cartão, fulano de tal, loja tal, loja tal, loja tal, loja tal, 500 cartões lá dentro ou você aplicando toda hora. Ah, mas Anis, como é que eles vão saber que aplicou? Fica tudo registrado, tá? Tem um histórico, gente. Por dois anos, não tem como você manipular ou ir lá e pegar uma borracha e apagar. Aí o banco olha esse crédito vai ser, mas o Lucas, todo lugar que esse homem vai, ele se aplica. Lucas tem muitos cartões de crédito. Você sabe o que significa isso para o banco? Isso é um risco. Banco trabalha em cima de risco, gente. Então não seja um risco para o banco. Seja alguém para o banco que o banco diz, eu quero esse cliente, eu quero aprovar a casa dele, eu quero aprovar o carro dele. Dica de milhões, dica de milhões. Põe um milhão aí, por favor, no livro. É sério, porque muita gente chega até a mim, Vanice, eu não consigo qualificar para nada. Está vendo? Aí eu olho o crédito e digo, realmente, você é um risco. Como assim? Você é um risco. Gente, para vocês que querem conhecer mais sobre esse trabalho que a Vanice faz, tem várias artimanhas também que não dá para falar tudo nesse vídeo. Então, se você quer conhecer mais sobre o trabalho da Vanice, contratar os serviços dela, porque a gente faz total diferença você ter alguém que te ajude no seu crédito, eu falo isso por mim. Então... E educar, né? A educação de crédito é tudo. Eu vou colocar aqui embaixo para você o link do Instagram da Vanice, você pode entrar em contato com ela, tirar as suas dúvidas e aí, começar a decolar com o seu crédito. Porque, gente, aqui nos Estados Unidos, crédito é vida. Dinheiro, você não precisa ter dinheiro, você precisa ter crédito? Olha o trovão. Olha o trovão. Gente, esse foi do bom. Beijo, 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 beijo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, aí segue lá a Vanice, vou colocar aqui o arroba dela para vocês. Um beijo, fica com Deus.